. 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 não me vou embora pessoal, eu acho que afinal eu gosto muito de vocês para me ir embora pessoal desculpem, tá, não fiquem chateados comigo, olha um Grimer dentro do meu corpo, parece outra coisa bem pessoal, estamos então aqui de volta para mais um videozinho, mais um episódio de Liga 8, e o que é que nós vamos fazer neste episódio pessoal, neste episódio nós vamos fazer uma coisa assim mesmo bonita mesmo gostosa, graças a vocês, pessoal vocês me disseram que o Grimer afinal evolui, não é por troca nem nada do género, o Grimer evolui a nível 38 ou seja, está perto, nós temos o nosso Grimer a nível 34, então já está muito perto de evoluir para a nível 38, evoluir para Muk eu quero muito o Muk, porquê que eu quero muito o Muk, muitos de vocês devem estar a achar, ah Cássio, porquê que tu estás a tentar evoluir o Grimer para Muk, esse é um Pokémon muito cocô mano, é um Pokémon muito bosta, ele próprio parece um monte de gocó, de gocó parece um monte de cocô porquê que tu queres evoluir o Grimer, o Grimer o Grimêncio, o Grimadeiro porquê, porquê que tu queres o Mugado, o Mug o Macaco do Nariz, porquê bem pessoal, eu quero o Muk, porquê? porque ele lembra muito a série de Pokémon vocês lembram-se, se vocês assistiram Pokémon, vocês... o Larvestre está lá ao fundo, vocês devem se lembrar que o Ash teve um Muk, não sei se vocês se lembram disso ou não, o Emboar com quem eu estou a lutar já desapareceu, se eu acabo a lutar ele desapareceu estou simples quanto isso, coisa estranha mas ok, vocês não sei se se lembram mas o Ash chegou a ter um Muk e o Muk era um Pokémon muito chato mas era um Pokémon muito divertido na série e muito... eu achava o Pokémon muito fofo, porque ele era... queria ser super amigo e super... tipo ele amava bué o Ash era um dos Pokémons que mais gostava do Ash e que mais gostava das pessoas, no geral, então eu quero muito ter o Muk por causa disso eu acho esse Pokémon muito fixe e muito fofo ele é um... parece um cocô, né um cocô maior do que o Grimer mas parece fofo, meu eu não sei tipo... parece que a personalidade dele era boa era... 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 um Pokémon... bom estão a ver? é por isso que eu quero muito ter o Muk mas bem, vamos lá então lutar contra este Emboar para ver se nós conseguimos subir o nosso Grimer para nível 38 vamos colocar aqui o Alcarona agora exatamente e agora Fight, Heat Wave ii, eu não tenho Heat Wave vamos dar-lhe aqui um Takedown oh, filha da mãe vamos dar-lhe um Double Edge, então tomas! ah, filha da mãe matou-me foi o Aligator, então vamos lá ver se consegues agora Super Power já foste nível 35 e não subimos quase nada que bosta que bosta, mano olha ali o Magmar vamos lá atacar aquele Magmar, pessoal no próximo episódio, pessoal eu vou treinar bastante com o Pokém eu vou treinar com o Pokém para conseguirmos ter os Pokémons bem treinados para as próximas para o como é que se chama? porcaria do torneio o torneio não me vinha a palavra torneio à boca é pessoal, nós temos que treinar para o torneio vocês querem que eu treine para o torneio então eu vou treinar para o torneio e vou lutar contra o Pokém eu vou ver quão quão forte o Pokém está durante a série inteira eu não vi o Pokém eu não sei que Pokémons é que ele tem eu não faço ideia de nada do Pokém aqui na Liga 8 então eu quero ver se ele já tem os Pokémons bem treinados se ele tem os Pokémons bons suficientes para lutar contra mim e para lutar contra o resto do pessoal eu ainda tenho que treinar muito bem os meus Pokémons porque eu não tenho treinado nada os meus Pokémons eu estou só a evoluir Pokémons novos e Pokémons que eu queria evoluir já há um tempo atrás e que nunca tive tempo por causa de estar a treinar os meus Pokémons mesmo e no caso assim que eu acabar no próximo episódio já vou começar a trabalhar no treinamento dos meus Pokémons eu provavelmente vou tentar começar o próximo episódio já com o meu Frally Gator a nível tipo sei lá 90 estão a ver muitos de vocês me perguntam ah mas quais vão ser as regras de Pokémons e tal os próprios participantes já querem saber tipo quais vão ser as regras em relação a níveis de Pokémons que vão ser possíveis pessoal é possível qualquer nível de Pokémon se vocês conseguiram treiná-lo até nível 100 fixe foram vocês que conseguiram isso então é óbvio que tem que ser possível vocês utilizarem os vossos Pokémons que mais fortes vocês têm se vocês treinaram isso tudo vocês merecem poder utilizar tão simples quanto isso tá se vocês têm tipo 5 dos vossos Pokémons a nível 100 foram vocês que conseguiram isso tá mas é óbvio que tipo também não é para estarem a nível 100 já porque é impossível né caraças é bem complicado chegar a nível 100 e eu sei que ninguém tem um Pokémon nem sequer a nível 80 eu acho que sou o único o único treinador que ainda tem um Pokémon que está acima do nível 82 por exemplo tá eu sou o único Pokémon que está com peraí eu sou o único Pokémon que está com coisa a nível peraí calma 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 vai rápido vai rápido vai 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 exato isso 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 36 exatamente ali ao fundo o que é aquilo um MADKEEP um MADKEEP um MADKEEP um MADKEEP eu tenho um BALVASER eu tenho um BALVASER para lhe tirar a vida eu tenho um BALVASER para lhe tirar a vida vem cá filho da mãe vem cá MADKEEP vem cá MADKEEP 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 vem cá MADKEEP 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 vem cá filho da mãe yes consegui entrar em luta contra ele exatamente ok tackle exato ok pronto Tá de boa, tá de boa, tá de boa, vou conseguir matá-lo Vou conseguir matá-lo não, vou lhe conseguir tirar alguma vida Para poder capturá-lo, só tenho uma Ultra Ball, pessoal Só uma Ultra Ball, se eu não conseguir Capturá-lo eu vou chorar tanto, mano Juro, eu vou chorar muito, mano Eu não lhe consigo tirar mais vida Eu vou... Eu vou lhe dar aqui Liges coisas Será que isso funcionou? Eu não faço ideia se isso funcionou Mas tudo bem, vamos lá então Pessoal, por favor Ah, eu tenho Dusk Ball, ok, pronto Vamos lá, vamos tentar capturar com o Ultra Ball Bora lá, por favor, fica na Pokébola, pessoal Deixem o seu like agora para ajudarem Não consegui Vai ficar de noite, pessoal Preparem-se, é agora que eu vou precisar mesmo da vossa ajuda Beg Pokébola, pessoal, vamos tentar chegar a 10 mil likes Neste vídeo, a sério, pessoal Bora lá, o Mudkeep tem que ser nosso O Mudkeep tem que ser nosso Tá quase, tá quase Eu tinha... Eu tive a sorte De ver de longe, assim, rápido Um Mudkeep ali Ainda bem que eu matei o Electro... O Electro-Drapido Bora, pessoal, a sério Vai, vai, vai Vamos capturar, vamos capturar E capturamos um Mudkeep Capturamos um Mudkeep Capturamos um Mudkipzinho Um Mudkipzinho bonito Solta o bué contente A sério, capturamos um Mudkip, mano Que louco, mano Meu Deus do céu Há bué tempo que eu queria um Mudkip, meu Foram os dois pokémons que eu tive indeciso No início, se eu iria ter O... Seria o Mudkip ou seria o Totodile Eram os dois pokémons que eu estava indeciso Em escolher no início E finalmente temos então o nosso querido amigo Porquê que eu atirei o Bobulsor? Não sei Porquê que eu atirei o Bobulsor, mas tudo bem Vamos lá, Grimer, Grimer, pelo amor de Deus Vai, ataca esse Electrode e mata esse gajo, mano Vai lá, Mudkip Vai, filha da mãe, mano, os ataques desta Porcaria é uma bosta, mano Não tinha vida, mano, Pound, vai Ah, mano, não, não, não Tu estás a brincar com a minha cara, vai te lixar, vai, vai, vai Vai, Grimer, o Grimer precisa muito rápido Muito urgente de ataques novos Não é possível, mano O Grimer está a nível 36 e não consegue Não consegue matar nenhum pokémon, mano É impressionante Espera aí, este Ledian está em que nível? Nível 19, que bosta Não quero Vai-te embora O Jigglypuff deve estar a nível melhor Nível 36, está bom Este está bom, este está bom Vai, vai Filha da mãe, mano, a sério Vem cá Vem cá, Jigglypuffas Jigglypuffas Oh, oh, Puff Oh, Puff, Puff Vem cá, Puff Oh, Puffzinho Ok, pronto, ok Conseguimos entrar em luta contra ele Agora vamos trocar aqui para Lapras Exatamente Ok, agora vamos mandar-lhe aqui um Ice Beam E pronto Mano, nós não estamos a ganhar experiência nenhuma Boa, Grimer Boa, Grimer És o maior, mano És o maior Não tinha a Lucky Egg Bosta da Lucky Egg, mano Que bosta, mano Já está a chover outra vez, mano Não é possível Está sempre a chover, mano Ganda Pershing Chiquito Chiquito Eu ia falar em espanhol, pessoal Aliás, eu falei em espanhol Eu ia dizer pequenino E disse chiquito Para aqueles que não sabem Chiquito Em espanhol Significa, aliás Chiquito é uma palavra espanhola Que em português Significa Pequenino Pronto Vamos lá, então Trocar aqui agora O nosso Pokémon Palapras E vamos matar esta porcaria de Pershing Aqui Ice Beam E já foste E subimos para o nível 37 Sludge Wave Ah Finalmente Um ataque decente, mano Finalmente, mano Não é possível A nível 37 Só agora que ele ganha um ataque decente Meu Deus do céu Deixa cá ver outros Pokémons Que estejam por aqui Por favor Que não apareça nenhum deserto outra vez, mano Porque eu já estou Eu já estou enjoadinho de deserto Juro Estou enjoadinho de desertos Espera aí, deixa eu ver Olha, está ali a savana Aqui está uma savana já Está aqui uma savana Não tem Pokémons nenhum Por causa da chuva Mano Desapareceram os Pokémons todos Pokémons Olha, na savana não chove Lou Não sabia disto Mano Os Pokémons Pokémon Pokémon Olha o Girafarig Girafarig tem um bom nível Girafarig tem muito nível Olha um Growlithe 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 Espera aí Ok, vamos lá Grimer Grimer, é agora É agora A tua história vai ser agora Lapras Vai, aparece Exatamente Agora Vamos Ice Beam E E Ah, caralho Foi quase, mano Foi quase Olha, um Vulpix E um Growlithe Pupix e Growlithe Deixa eu ver se eu encontro mais algum Pokémon por aqui É só Growlithe, mano 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 Só Growlithe, gente Aqui nesta porcaria Espera aí, quanto é que falta para evoluir o nosso Grimer? Espera aí, stats Não é aqui, é aqui Está quase É só matar mais um Pokémon, será? Será que é só matar mais um Pokémon? Eu não tenho certeza, mano Espera aí, deixa eu ver Outra vez Sumer e Faltam quantos? Faltam 4200 ainda What the fuck? Faltam 4200? Não é possível Tá, onde é que estão os Pokémon decentes, mano? Girafarigs Onde é que estão esses Pokémon que têm muito nível? Para eu poder lutar Mano, eu odeio ter que estar sempre a comer, mano Juro Eu odeio ter que estar sempre a comer, mano Come logo, filha da mãe Pronto Caraças Deixa eu ver Onde é que ele anda? Onde é que os Pokémon já andam? Pokémon? Pokémonzinhos Pokémon! Pokémon! Tá Caralho Estante do Growlithe, mano Caralho Que manada é esta de Growlithe, mano? Olha um Luxio Aqui, nível 19 Ah, será que com o nível 19 nós conseguimos fazer alguma coisa? Ah, mano Olha, nível 24 Este sim Este sim conseguimos Espera aí Não, não Que eu não quero nada disto Mano Foge Mano, eu não consigo fugir Eu não consigo fugir Ai, meu Deus do céu Mano, pelo amor de Deus Foge, mano Vai, Grimer Agora sim Agora sim é a tua vez Sledge Wave Já toma, né? Já toma Vai, tenta me matar agora Vai, tenta me matar agora Filha da mãe Vai Nível 38 O nosso O nosso O nosso O Grimer vai evoluir, pessoal O nosso Grimer vai evoluir Preparem-se, pessoal Deixem o vosso lá Capturamos o Mudkip E evoluímos o Grimer Para Muck Temos um Muck Temos um Muck Nós temos um Muck Nós temos um Muck 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 Olha só Ele é muito feio, pessoal Ele é muito feio Mas ele é muito fofinho Deixa eu ver Onde é que ele anda? Espera aí Deixa-me tirar aqui Onde é que ele anda? Está guardado, o burro Espera aí, ok Tirei aqui Muck Olhem só, pessoal Ele tem que ser mais redondinho Ainda está muito quadrado Mas está muito fofinho, mano Olá, Muck Oi, Muck Muck Oi, Muck Oi, Muck Tudo bem contigo, Muck Muckzinho Oh, filha da mãe Então, mas tu entras assim Empurrada contra mim, mano Vais-lhe manjar a empurrada Que te lixas Muckzinho Oi, Muckzinho Oi, Muck Muck Muckzinho Oh, Muckzinho Muck Muck Parquieto, Muck Muck, quero te dar uma foto tua Oh, Muck Parquieto Olá Tudo bem? Bem, pessoal Este episódio vai então Ficando por aqui Espero então que vocês tenham gostado Deste episódio Se vocês gostaram Não se esqueçam de deixar o vosso like Favorita se gostaram muito E comentem o que vocês acharam Que é muito importante Mesmo, tá? Conseguimos ter então o nosso Muck Temos um Mudkeep No próximo episódio Nós vamos evoluir então O nosso Bulbasaur Para Ivysaur E vamos ver Que outras coisinhas Podemos fazer Porque além de evoluirmos O nosso Bulbasaur Para Ivysaur Vamos treinar Os nossos Pokémon Já de uma vez Contra o Poké Tá? Preparem-se Porque vai ser louco Deixem o vosso like Favoritem Comentem Mais uma vez Então espero que vocês tenham gostado E até a próxima Fiquem bem